Fala pessoal, meu nome é Jorge Muri, sou consultor de vendas e palestrante Eu tô aqui hoje com a equipe da Celayres Rio de Janeiro e do Brasil Online Pessoal, uma equipe incrível, uma energia maravilhosa Uma empresa fantástica e que eu considero imparáveis Pessoal, o que é que nós somos? Imparáveis! Vem pra cá você também fazer o próximo treinamento O próximo workshop pra transformar as suas empresas e seus negócios Porque o meu compromisso é com você no topo É o mais galera! Valeu, grande abraço!